Campo de Lost Lake, escuto. Deacon St. John chama Iron Mike. Dick, os explosivos. Encontraste-os tu e o Skizzo? Sim, Mike. Encontramos. O Skizzo já veio com tudo o que achamos. Ouve, Mike. Tenho de dizer que... Ótimo, ótimo. Mas não os podemos usar sem cordão detonante. Sabes disso, certo? Vou ver nos nossos arquivos. Mike, ouve. O Skizzo, ele... Porra, que foi agora? Arranche! Não, Mike. Mas ele... Ele quer me andar no campo. Mike, ele diz-me. Ah, porra, eu sei disso. Lembra-te, eu já te disse. O Skizzo acha que sou pacifista e que vou deixar toda a gente morrer. Eu sei que ele andava lá. Mike. Dick, já te disse. O Skizzo tem os seus problemas. Mas... Nós também temos os nossos. Obrigado pela preocupação, mas eu sei cuidar de mim. Mike, termina. Porra. Ok, como queiras, Arranmeir. Como sempre. Bandidos. Merda. E os 10 escandaram aos tiros com o portão e depois vazaram. Ei, Mike, sim. Encontrei-os e eles já não vão voltar. Não te parece que está a piorar? Não me dou culpas e fralhos que me parecem por aqui. Ei, eu não te estou a querer ofender. Não me ofendes? E sim, Mike, está a piorar. Eu sei lá. Acho que tem a ver com o facto dos turistas gostarem de vir para aqui a partir da Califórnia. Se eu pudesse escolher, bem, sabes que preferia estar aqui do que lá. Pois, bem visto. Até logo, Rick. Iron Mike termina. O dia está a correr demasiado bem para deixar que as tuas merdas me estraguem. Espera, espera, estou aí. Ei, ei, não estás a salvo aqui, na merda. Eu sei de um campo. Sim, um campo. Ah, sim, bom bom pinto, violadores, ladrões e assassinos. O que é que andam aqui a fazer? Estão à procura da próxima vítima? Peaceful Lake, Mark Copeland. É seguro. Eu teria morrido. Obrigado. Obrigado, meu. Pensava que já era. Obrigado. 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 E, ah, diz-lhes que foi o Deacon que saiu de fora. Eles conhecem. Continua a correr e evita as estradas. Chegou alguém. Eu conheço. Abra-se. Onde está o Busa? Eu não sei. O que é que isso quer dizer? Pensei que estava contigo. Sim, estava e depois ele bezou, ou sei lá. Seguizou? O que é que estás para aí dizer? Não me toques! Olha, ele agarrou-me uma garrafa de uísque e disse que ia voltar para casa. Não faço ideia. Filho da puta. E nem sequer tentaram impedir-o depois, não? Ei! Tentámos. Tens de saber quando deixar um gajo ir. Tens de saber quando um gajo está acabado. Ricky, estás aí? O que é que foi? O Busa saiu, mas não voltou. Merda. Vais para lá? Queres ajuda? Não, eu encontro. Bozer, estás aí? Bozeman. Ah, sim, Dick. Sim, Dick. Estou aqui. Onde é que tu estás? Está a anoitecer. Onde é que? Onde é que? Eu estou na quinta. Estou na quinta. Porra, fica aí. Eu vou buscar-te. Não, não vou sair aqui. Ok, ok, ok. Falsu. Eu estou. Estou na quinta. Deu maná ao te. Deu maná ao te. Deu maná quinta-te. Ok. Vamos lá. Ok, cá está a quinta. A Ricky disse que os trabalhadores estavam aqui. Buzzer! Estás aí? Buzman! Corra! Deve estar aqui. Ei, onde está o Buzzer? Quem? Não está aqui ninguém. Os trabalhadores já foram todos para casa. Não, ele ainda cá está. O tipo grande, só com um braço. Sim, sei de quem falas. Ele foi por ali, em direção à Velha Quinta. Pensei que fosse apanhar boleia lá. Se o vírus diz-lhe para ficar aqui, avisa-me a mim ou a Ricky. Sim, meu, como queiras. Onde é que ele iria beber uma garrafa de whisky? Uma destas casas? Onde está? Amém? Vamos. Vamos lá. 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 Tem de ser aqui. Boozer! Estás aqui? Parece ser isto. Bom livro para ler. Uma garrafa de whisky vazia. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, incrível! Isso é incrível! Oh, merda! Freak! Ah, eu estou a ver, Spuzzer! Já os perdemos! Ah, estamos a salvo! Eu, eu sei! Soube! O tempo todo! Ei! Ei, Dick! Spuzzer, ouve! Não, eu só ouve, menino! Só quero dizer obrigado! Não, a sério! Spuzzer! Não, não, não! Ouve, ouve, ouve! Vieste até aqui e salvaste-me um pouco! Outra vez! Ah, eu devo-te um, mano! Devo-te um! Não, não, Spuzzer! Eu, eu é que... Olha, se não fosses tu, eu já tinha morrido há muito tempo! Pior! Tu que dizias que não há nada pior que estar morto! Pois, bem, estava enganado! Vais ficar bem? Ah, podes querer! Ah, ouísse uma cama a chamar por mim! Ah... Eu trabalhava na Human Society... Tinha um pequeno escritor... Toggy nunca viu, perto de 6... Dick! Encontraste-o? Sim, Ricky! Encontrei-o! Ah, como é que ele está? Bem, digamos que amanhã vai ter uma ressaca do caraças! Uma ressaca? Pô! Vou lembrar-me disso quando o for ver às 6 da manhã! Ya, ya, graças a Deus! Ele merece! Dick, fico feliz por ele estar bem!